A ExpoFest de Juiz celebrou a diversidade étnica. Durante duas semanas, os visitantes puderam apreciar shows culturais e gastronomia, além de um dos pontos altos da ExpoFest, os Caminhos Rurais, um espaço que valoriza tudo o que o campo tem de bom. Uma avenida com muitas nações. Na calçada, na parada de ônibus, tudo faz lembrar das 13 etnias que ajudaram a colonizar Juiz. O município, que tem aproximadamente 84 mil habitantes e é conhecido como a Colmeia do Trabalho, tem o título de Capital Nacional das Etnias e Capital Mundial das Etnias. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior de todas as homenagens à diversidade étnica de Juiz acontece aqui, no Parque Wanderlei Burman. Aqui dentro, mais de 140 mil pessoas celebram a ExpoFest Internacional. São 11 dias de feira, com uma programação que reúne danças típicas, gastronomia e o segmento agropecuário. Aqui na ExpoFest, nós temos a parte dos Caminhos Rurais, que é a parte que abrange todo o setor do agronegócio da feira. Essa parte é coordenada pela Emater. Aqui nesse espaço estão todas as empresas do setor agrícola, estão também o pavilhão dos animais, onde a gente está tendo a Feira da Terneira, ovinocultura, bovinos de corte. Teremos, a partir do dia 15, também a Fena Leite, com quase 200 animais das raças gérse e holandesa. Então, é um espaço muito bacana para o pessoal conhecer as atividades do agronegócio. Aqui a gente tem o campo rural, esse espaço institucional, onde a gente está a Emater, a Unijuí, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, e onde a gente tem várias atividades, várias parcelas, de tudo que a gente trabalha no dia a dia com os produtores no campo. A gente está trabalhando com a horta, com a horticultura, secagem e armazenagem de grãos. Nós temos também a demonstração dos programas das secretarias de Estado, da SEAP e da SDR. Temos aqui irrigação, cisternas, açudes, solos, plantas bioativas. São várias as atividades que nós trabalhamos no dia a dia com as famílias no meio rural, que a gente está demonstrando aqui para o público que está visitando a ExpoFest neste ano de 2023.